Música Bom pessoal, hoje vou começar a implementar uma fila dinâmica Então, fila dinâmica vai ser uma fila onde cada elemento aponta para o seu sucessor na fila Isso igual a lista dinâmica No caso, a gente vai trabalhar com nó de escritor, porque fica mais fácil trabalhar com a fila E também, porque a gente consegue guardar o início e o final dela Então fica muito mais fácil manipular a fila Eu poderia ter colocado essas informações aqui, por quantidade Mas isso fica a cargo de quem quiser implementar várias coisas da fila dinâmica Então, para implementar essa fila dinâmica Vamos definir dois arquivos, vamos trabalhar com a modularização Então, fila.h e fila.c Arquivo.h, o que a gente vai definir? Protótipos das funções que vão manipular a fila dinâmica O tipo de dado armazenado na fila E o meu ponteiro do tipo fila No arquivo.c, eu vou definir o tipo de dados fila, o meu modo escritor E vou implementar as funções que vão manipular essa fila Então, vamos começar definindo o arquivo .h Estou definindo aqui uma estrutura aluno Para guardar as informações do aluno que eu vou guardar dentro da fila Então, tem matrícula, nome, três notas Estou definindo um pepdef struct fila fila Esse é o meu modo escritor A estrutura fila, essa estrutura aqui define realmente a fila Quando eu for trabalhar com a fila, eu simplesmente crio um ponteiro para esse modo escritor No arquivo.c, o que eu vou definir? A struct fila Então struct elemento Asterisco início, asterisco final Então o início e o final São dois ponteiros do tipo struct elemento Quem é struct elemento? Struct elemento é o Tipo de dado que representa um elemento ali, um nó da minha fila Então vai ter dois campos Um campo struct aluno chamado dados Quando eu vou guardar a informação dentro da fila E um ponteiro prox do tipo struct elemento Ou seja, ponteiro pro próximo elemento dentro da minha fila Certo? E aí perceba né Como é que eu estou organizando essa fila O início A fila anda no sentido contrário da nossa lógica Aqui eu tenho o meu início E aqui eu tenho o meu final Dentro da minha implementação A lista está nesse sentido aqui Mas na prática, quando a gente estiver trabalhando Os elementos vão ser sempre inseridos no final E sempre inseridos no início Por que? É mais fácil inserir um elemento aqui Do que aqui E remover daqui Simplesmente modifico Então O sentido da implementação É diferente do sentido real da fila Mas isso não muda o funcionamento dela É só uma facilidade de implementação A gente vai ver isso Então a primeira coisa que eu preciso fazer Eu vou trabalhar com a minha fila Eu preciso criar essa fila Então a função cria fila aqui Chamada do programa principal A definição do ponto h dela A mesma função que retorna um ponteiro do tipo fila A implementação no arquivo ponto c Eu tenho que fazer o que? Alocar a memória com o meu ponteiro fila Que é o nó descritor Aquela cabeça da fila aqui Que vai guardar a informação do início e do final Então meu ponteiro fila Recebe uma lock Sai já o fila É a struct Que representa o nó descritor Verifique se deu certo essa alocação Então se fi for diferente de NULL Funcionou uma lock Final e início recebe NULL Não tem nenhum elemento na fila inicialmente Então os dois apontam para NULL Retorna fi no final Mesma ideia de quando a gente alocava uma lista dinâmica Criou o elemento aponta para NULL A lista está vazia No caso final e início aponta para NULL Está vazia Vamos liberar a lista Então libera a fila fi A implementação é a definição do protótipo.h Loid Libera a fila Passo a fila que eu quero liberar A implementação dela Verifique se a minha fila é diferente de NULL Se for igual a NULL Deu problema na alocação Eu não tenho um nó descritor ali Que aponta para o início e para o final Então não tenho que fazer Então o que eu vou fazer Deu certo que tem uma fila Elemento asterisco nó Então criei um nó auxiliar para ajudar Enquanto o início for diferente de NULL O nó vai receber esse início Tá O início vai apontar para o próximo elemento E eu libero o nó Então faço isso enquanto tiver Que é o elemento da minha fila Então Está aqui o início dela Eu sempre pego Ando para o próximo Removo essa Ando para o próximo Removo esse O início está em NULL Posso parar e liberar O nó descritor Que guarda o início e o final da fila Então bem simples Aqui é um pouquinho melhor visualmente Então tem o início e o final Tem uma fila com dois elementos Quero liberar ela O nó recebe o início O início vai para o próximo Então o início aponta para o próximo elemento E libero o nó De novo NULL recebe o início Início aponta para o próximo Libero o nó Então Início Faço apontar para NULL E removo o nó Início é igual a NULL Termino o processo E eu libero isso daqui Tá Bem simples Criação e liberação da fila dinâmica pessoal Era isso Até a próxima aula Aqui na descrição do nosso site